E aí galera, beleza? Eu sou o Geek e saiu, saiu o segundo teaser da quarta temporada de O Príncipe Dragão. E como sempre, eu tô aqui pra fazer aquela análise de lei pra vocês. Bora lá! Ok, vamos lá. O teaser se inicia com a voz da Claudia dizendo Vendo você agora, quase não consigo acreditar que faz mais de dois anos. E já sabemos a quem ela está se referindo, né? A Viren, seu pai, que acabou morrendo na batalha da terceira temporada E durante esses dois anos que passou, Claudia esteve trabalhando na ressurreição do pai Guiada por Aravos Lagartão. É, Aravos Lagartão. Conforme revelado na Comic Con 2022, esse feitiço que o mantém vivo só durará 30 dias E o único capaz de torná-lo permanente é Aravos, que está preso no espelho em Católico E seu animal familiar que ele usava para se comunicar com Viren e Claudia entrou em estado de metamorfose Então Viren terá que aguardar o fim desse processo Bom, enquanto ouvimos Claudia falar, algumas cenas de temporadas anteriores são exibidas Como uma recapitulação Vemos o nascimento do Zin, o despertar de Zubéia e seu encontro com o filhote Um dos primeiros diálogos de Aravos e Viren E a grande guerra que culminou na morte do mago Nisso é dito que A hora chegou Para voltar à luta Voltar para a magia Voltar para a saga O que significa o retorno da franquia E agora começa de verdade as cenas da quarta temporada Quem viu meu vídeo sobre o primeiro episódio exibido na Comic Con Sabe que nessa cena o Calum está entrando na sala do trono Após perceber que as luzes do local tinham se apagado E achar que seu irmão Ezran, atual rei de Católicos, estava em perigo Então ele usou o Manus Pluma Volantus ativando suas asas para voar até lá Porém, ao chegar é revelado uma festa surpresa Já que era seu aniversário Mas Calum não fica feliz com isso Porque aquele dia também é marcada a data que Hila fugiu em busca de Viren O deixando para trás Ezran conforta durante sua tristeza E sério, o Ezran está cada vez mais parecido com o Rei Harrow Olha isso, mano Em outra cena, temos o Calum com uma das adagas da Hila na mão chorando Mostrando o quanto ele está sofrendo com a partida dela nesses dois anos Temos aqui o Soren E o local que ele está Talvez seja o mesmo que o Calum está nessa cena Talvez tenha aparecido alguma pista do paradeiro de Hila E os dois tenham ido averiguar E lá encontraram a arma da elfa Ou seja, ela esteve ali Mas isso é só uma teoria Eu posso estar totalmente errado Eu também falei sobre essa cena aqui no outro vídeo Janai vs Elfos do Fogo Solar E seus chicotes de fogo Eles apareceram e ela começou a atacar Mas foi um mal entendido Eles só estavam fazendo uma dança cerimonial Para depois vir a surpresa A Maya pedirá Janai em casamento E ela obviamente aceita, né? E agora finalizando o teaser Temos Aravos dizendo que seu retorno a este mundo é inevitável Então é mostrado o casulo quase eclodindo Provavelmente de dentro dele nascerá a segunda forma do animal familiar de Aravos Que ele usará para se comunicar com Viren e Claudia Para que eles o libertem da prisão mágica em Católios Eu vi algumas teorias na internet sobre esse casulo E muita gente acredita que o próprio Aravos em pessoa Ou em elfo Sairá dali Mas eu acredito que não Não será assim tão simples libertá-lo Por isso tenho quase certeza que aquela lagarta Virou um tipo de borboleta Que Aravos irá controlar Assim como fazia na forma anterior do animal Falta aí menos de dois meses para a temporada estrear E logo logo teremos um trailer Provavelmente na New York Comic Con 2022 Que ocorrerá mês que vem E o painel de O Príncipe Dragão está mais do que confirmado Mas então é isso galera Esse é o vídeo Comenta aí embaixo o que você achou Comenta aí também o que você achou do teaser E quais são as suas teorias Eu vou adorar ler os comentários de vocês Não se esquece de assistir os outros vídeos de O Príncipe Dragão Que tem aqui no canal Tem bastante informação sobre a quarta temporada Vai por mim, você não vai se arrepender E é isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou, falou e fui Tchau 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 Tchau